Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast é da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então eu recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Decreto número 5015, de 12 de março de 2004. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional O Presidente da República, no uso de sua atribuição, que confere o artigo 84, inciso 4, da Constituição e, considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo 231, de 29 de maio de 2003, o texto da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotado em Nova Iorque, em 15 de novembro de 2000, considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação junto com a Secretaria-Geral da ONU, em 29 de janeiro de 2004, considerando que a Convenção entrou em vigor internacional em 29 de setembro de 2003 e entrou no Brasil em 28 de fevereiro de 2004, decreta. Artigo 1º A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotado em Nova Iorque, em 15 de novembro de 2000, a pensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Artigo 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção ou que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1, da Constituição. Artigo 3º Este decreto intervigou, na data de sua publicação, Brasília, 12 de março de 2004, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Artigo 1º O objetivo da presente Convenção consiste em promover a cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional. Artigo 2º Artigo 2º Terminologia Para efeitos da presente Convenção, entende-se por A linha A Grupo criminoso organizado Grupo estruturado de 3 ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando consertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. A linha B Infração grave A constitua Infração punível, com a pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja inferior a 4 anos ou com pena superior. A linha C Grupo estruturado Grupo formado de maneira não fortuita para a prática de uma infração, ainda que os seus membros não tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que não dispõe de estrutura elaborada. A linha D Bens Os ativos de qualquer tipo, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis e os documentos ou instrumentos jurídicos que atestem a propriedade ou outros direitos sobre os referidos ativos. A linha E Produto do crime Os bens de qualquer tipo, provenientes, direta ou indiretamente, da prática de um crime. A linha F Bloqueio ou apreensão A proibição temporária de transferir, converter, dispor ou movimentar bens ou a custódia ou controle temporário de bens por decisão de um tribunal ou de outra autoridade competente. A linha G Confisco A privação com caráter definitivo de bens por decisão de um tribunal ou outra autoridade competente. A linha H Infração principal Qualquer infração de que derive um produto que possa passar a constituir objeto de infração definida no artigo 6º da presente Convenção. A linha I Entrega vigiada A técnica que consiste em permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam no território de um ou mais estados ou atravessem ou neles entrem com conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes com a finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática. A linha J Organização regional de integração econômica Uma organização constituída por estados soberanos de uma região determinada para a qual esses estados tenham transferido as competências nas questões reguladas pela presente Convenção e tenham sido devidamente mandatadas em conformidade com os procedimentos internos para assinar, ratificar, aceitar ou provar a Convenção ou a ela aderir. As referências aos estados-partes constantes na presente Convenção são aplicáveis a essas organizações nos limites das suas competências. Artigo 3º Artigo 3º Âmbito de aplicação Parágrafo 1º Salvo disposição em contrário, a presente Convenção é aplicável à prevenção, investigação, instrução e julgamento de A linha A Infrações denunciadas nos artigos 5, 6, 8 e 23 da presente Convenção e A linha B Infrações graves na acepção do artigo 2º da presente Convenção, sendo que tais infrações servem de caráter transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado. Parágrafo 2º Parágrafo 2º Para efeitos do § 1º da presente Artigo, a infração será de carga transnacional se A linha A For cometida em mais de um estado A linha B For cometida num só estado, mas uma parte substancial da sobreparação, planejamento, direção e controle tenha lugar em outro estado A linha C For cometida num só estado, mas envolva a participação de um grupo criminoso organizado que pratica atividades criminosas em mais de um estado Ou A linha D For cometida num só estado, mas produz efeitos substanciais no outro estado Artigo 4º Proteção da soberania Parágrafo 1º Os estados partes cumprirão as suas obrigações decorrentes da presente Convenção no respeito pelos princípios da igualdade soberana e da integridade territorial dos estados Bem como da não ingerência nos assuntos internos de outros estados Parágrafo 2º O disposto na presente Convenção não autoriza qualquer estado a exercer, em território de outro estado, juídição ou funções que o direito interno desse estado reserve exclusivamente às suas autoridades Artigo 5º Criminalização da participação em um grupo criminoso organizado Para primeiro Cada estado parte adotará as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para caracterizar como infração penal quando praticado intencionalmente A linha A Um dos seguintes ou ambos, enquanto infrações penais distintas das que impliquem a tentativa ou a consumação da atividade criminosa Item 1º O entendimento com uma ou mais pessoas para a prática de uma infração grave com uma intenção direta ou indiretamente relacionada com a obtenção de benefício econômico ou outro benefício material E, quando assim, prescrever o direito interno envolvendo um ato praticado por um dos participantes para concretizar o que foi acordado ou envolvendo a participação de um grupo criminoso organizado Item B Item 2, desculpa A conduta de qualquer pessoa que, conhecendo a finalidade e a atividade criminosa geral de um grupo criminoso organizado Ou a sua intenção de cometer as infrações em questão Participe ativamente em Letra A Atividades ilícitas do grupo criminoso organizado Letra B Os atividades do grupo criminoso organizado, sabendo que sua participação contribuirá para a finalidade criminosa sem referida Retornando agora à linha B Parágrafo 2, o ato de organizar, dirigir, ajudar, incitar, facilitar ou aconselhar a prática de uma infração grave que envolva a participação de um grupo criminoso organizado Parágrafo 2, o conhecimento, a intenção, a finalidade, a motivação ou o acordo que se refere ao parágrafo 1 do presente artigo Poderão inferir-se de circunstâncias factuais ou objetivas Parágrafo 3, os Estados-partes cujo direito interno condicione a incriminação pelas infrações referidas no inciso 1 da linha A do parágrafo 1 do presente artigo Ao envolvimento de um grupo criminoso organizado, diligenciarão no sentido de que seu direito interno abranja todas as infrações graves que envolvam a participação de um grupo criminoso organizado Ex-Estados-partes, assim como Estados-partes cujo direito interno condicione a incriminação pelas infrações definidas no inciso 1 da linha A do parágrafo 1 do presente artigo A prática de um ato consertado informarão este fato ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas No momento da assinatura ou do depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à presente convenção Artigo 6º Criminalização da Lavagem do Produto do Crime Parágrafo 1º Cada Estado-parte adotará, em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias, para caracterizar como infração penal, quando praticada intencionalmente A linha A, item ou inciso 1 A conversão ou transferência de bens, quando quem o faz tem conhecimento de que esses bens são produtos do crime, com propósito de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens, ou ajudar qualquer pessoa envolvida, na prática da infração principal, a furtar-se as consequências jurídicas dos seus atos Item inciso 2 A ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, ou direitos a eles relativos, sabendo que o seu autor, que os ditos bens, são produtos do crime A linha B A linha B A linha B Cada estado parte considerará como infrações principais todas as infrações graves na acepção do artigo 2º da lei de convenção e as infrações enunciadas nos seus artigos 5º, 8º e 23º O estado parte, cuja legislação estabeleça uma lista de infrações principais específicas, incluirá entre estas, pelo menos, uma gama completa de infrações relacionadas com grupos criminosos organizados A linha B Para efeitos da linha C A linha B As infrações principais incluirão as infrações cometidas tanto dentro como fora da jurisdição do estado parte interessado No entanto, as infrações cometidas fora da jurisdição de um estado parte só constituirão infração principal quando o ato correspondente constitua infração penal à luz do direito interno do estado em que tenha sido praticado e constitua infração penal à luz do direito interno do estado parte que aplica o presente artigo se o crime aí tivesse sido cometido A linha D de dado Cada estado parte fornecerá ao secretário-geral das Nações Unidas uma cópia ou descrição das suas leis destinadas a dar aplicação ao presente artigo e de qualquer alteração posterior A linha E Se assim o exigirem, os princípios fundamentais do direito interno de um estado parte, poderá estabelecer-se que as infrações enunciadas no parágrafo primeiro do presente artigo não sejam aplicáveis às pessoas que tenham cometido a infração principal A linha F O conhecimento, a intenção ou motivação, enquanto elementos constitutivos de infração enunciada no parágrafo primeiro do presente artigo, poderão inferir-se de circunstâncias factuais ou objetivas Artigo 7. Medidas para combater a lavagem de dinheiro Para primeiro, cada estado parte, a linha A instituirá um regime interno completo de regulamentação e controle dos bancos e instituições financeiras não bancárias E quando se justifique de outros organismos especialmente suscetíveis de serem utilizados para lavagem de dinheiro Dendo os limites da sua competência a fim de prevenir e detectar qualquer forma de lavagem de dinheiro Sendo nesse regime enfatizados os requisitos relativos à identificação do cliente, ao registro das operações e à denúncia de operações suspeitas A linha B Garantirá, sem prejuízo da aplicação nos artigos 18 e 27 da presente convenção Que as autoridades responsáveis pela administração, regulamentação, detecção e repressão E os autoridades responsáveis pelo combate a lavagem de dinheiro Incluído quando tal seja previsto no seu direito interno As autoridades judiciais têm a capacidade de cooperar e trocar informações em âmbito nacional e internacional Em conformidade com as condições prescritas no direito interno E para esse fim considerará a possibilidade de criar um serviço de informação financeira Que funcione como centro nacional de coleta, análise e difusão de informação relativa a eventuais atividades de lavagem de dinheiro Pavo segundo, os Estados-partes considerarão a possibilidade de aplicar medidas viáveis para detectar e vigiar o movimento transfronteriço de numerário e de títulos negociáveis No respeito pelas garantias relativas à legítima utilização da informação E sem, por qualquer forma, restringir a circulação de capitais lícitos Essas medidas poderão incluir a exigência de que os particulares e as entidades comerciais notifiquem As transferências transfronteriças de quantias elevadas em numerário e títulos negociáveis Parágrafo terceiro, ao instituírem, nos termos do presente artigo, um regime interno de regulamentação e controle E sem prejuízo do disposto em qualquer outro artigo da presente convenção Todos os Estados-partes são Estados a utilizar como orientação as iniciativas pertinentes tomadas pelas organizações regionais, interregionais e multilaterais Para combater a lavagem de dinheiro Parágrafo quarto, os Estados-partes diligenciarão, no sentido de desenvolver e promover A cooperação à escala mundial, regional, subregional e bilateral Entre as autoridades judiciais, os organismos de detecção e repressão E as autoridades de regulamentação financeira, a fim de combater a lavagem de dinheiro Artigo oitavo, criminalização da corrupção Parágrafo primeiro Cada Estado-parte adotará as medidas legislativas e outras que serão necessárias Para caracterizar com infrações penais os seguintes atos, quando intencionalmente cometidos A linha A Prometer, oferecer ou conceber a um agente público, direta ou indiretamente, um benefício indevido Em seu proveito próprio ou de outra pessoa ou entidade A fim de praticar ou se abster de praticar um ato no desempenho de suas funções oficiais A linha B Por um agente público, pedir ou aceitar, direta ou indiretamente, um benefício indevido Para si ou para outra pessoa ou entidade A fim de praticar ou se abster de praticar um ato no desempenho de suas funções oficiais Parágrafo segundo Cada Estado-parte considerará a possibilidade de adotar as medidas legislativas Ou outras que serão necessárias para conferir o caráter de infração penal Dos atos enunciados no parágrafo primeiro do presente artigo Que envolvam um agente público estrangeiro ou um funcionário internacional Do mesmo modo, cada Estado-parte considerará a possibilidade De conferir o caráter de infração penal a outras formas de corrupção Parágrafo terceiro Cada Estado-parte adotará igualmente as medidas necessárias Para conferir o caráter de infração penal A cumplicidade da prática de uma infração enunciada no presente artigo Parágrafo quarto Para os efeitos do parágrafo primeiro do presente artigo e do artigo nono A expressão agente público designa A linha do funcionário público Qualquer pessoa que preste um serviço público Tal qual a expressão é definida No direito interno e aplicada no direito penal do Estado-parte Onde a pessoa em questão exerce as suas funções Artigo nono Medidas contra a corrupção Parágrafo primeiro Para além das medidas enunciadas no artigo oitavo da presente convenção Cada Estado-parte, na medida em que seja procedente e conforme ao seu ordenamento jurídico Adotará medidas eficazes de ordem legislativa, administrativa ou outra Para promover a integridade e prevenir, detectar e punir a corrupção dos agentes públicos Parágrafo segundo Cada Estado-parte tomará medidas no sentido de se assegurar que as suas autoridades atuam eficazmente Em matéria de prevenção, detecção e repressão da corrupção dos agentes públicos Inclusivamente conferindo a essas autoridades de independência Suficiente para impedir qualquer influência indevida sobre a sua atuação Artigo 10 Responsabilidade das pessoas jurídicas Parágrafo primeiro Cada Estado-parte adotará as medidas necessárias em conformidade com seu ordenamento jurídico Para responsabilizar pessoas jurídicas que participem em infrações penais Envolvendo um grupo criminoso organizado e que cometam as infrações denunciadas Nos artigos 5º, 6º, 8º e 23 da presente Convenção Parágrafo segundo No respeito pelo ordenamento jurídico do Estado-parte A responsabilidade das pessoas jurídicas poderá ser penal, civil ou administrativa Parágrafo terceiro A responsabilidade das pessoas jurídicas não obstará A responsabilidade penal das pessoas físicas que tenham cometido as infrações Parágrafo quarto Cada Estado-parte diligenciará em especial No sentido de que as pessoas jurídicas consideradas responsáveis Em conformidade com o presente artigo Sejam objeto de sanções eficazes, proporcionais e acautelatórias Desanturiza penal e não penal Incluindo sanções pecuniárias Artigo 11 Processos judiciais, julgamento e sanções Parágrafo primeiro Caso o Estado-parte tomará a prática Tornará a prática de qualquer infração enunciada Nos artigos 5º, 6º, 8º e 23 da presente Convenção Passível de sanções que tenham em conta a gravidade dessa infração Parágrafo segundo Cada Estado-parte diligenciará para que Qualquer poder judicial discricionário Conferido pelo seu direito interno E relativo a processos judiciais contra indivíduos Por infrações previstas na presente Convenção Seja exercido de forma a otimizar a eficácia das medidas de detecção e de repressão das infrações Tendo na devida conta a necessidade de exercer um efeito cautelar da sua prática Parágrafo terceiro No caso de infrações, como as enunciadas nos artigos 5º, 6º, 8º e 23 da presente Convenção Cada Estado-parte tomará as medidas apropriadas Em conformidade com seu direito interno E tendo na devida conta os direitos da defesa Para que as condições a que estão sujeitas A decisão de aguardar julgamento Em liberdade ou relativas ao processo de recurso Tenham em consideração A necessidade de assegurar a presença do arguído Em todo o processo penal ulterior Parágrafo quarto Cada Estado-parte providenciará Para que seus tribunais Ou as autoridades competentes Tenham presente a gravidade da infração prevista Na presente Convenção Quando considerarem a possibilidade De uma libertação antecipada Ou condicional de pessoas reconhecidas Como culpadas dessas infrações Parágrafo quinto Sempre que as circunstâncias justifiquem Cada Estado-parte determinará No âmbito do seu direito interno Um prazo de prescrição prolongado Durante o qual poderá ter início O processo relativo A uma das infrações previstas na presente Convenção Deve nesse período ser mais longo Quando o presumível autor da infração Se tenha subtraído à justiça Parágrafo sexto Nenhuma das disposições da presente Convenção Prejudica o princípio segundo o qual A definição das infrações nela anunciadas E dos meios jurídicos de defesa aplicáveis Bem como outros princípios jurídicos Que rejam a legalidade das incriminações São do foro exclusivo do direito interno Desse Estado-parte E segundo o qual As referidas infrações são objeto De processo judicial e punidas De acordo com o direito desse Estado-parte Artigo 12 Confisco e apreensão Parágrafo primeiro Os Estados-partes adotarão Na medida em que seu ordenamento jurídico interno Permita As medidas necessárias Para permitir o confisco A linha A Do produto das infrações previstas Na presente Convenção Ou de bens cujo valor corresponda Ao desse produto A linha B Dos bens, equipamentos E outros instrumentos utilizados Ou destinados a ser utilizados Na prática das infrações previstas Na presente Convenção Parágrafo segundo Os Estados-partes Tomarão as medidas necessárias Para permitir a identificação A localização O embargo Ou a apreensão dos bens Referidos no parágrafo primeiro Do presente artigo Para efeito de eventual confisco Parágrafo terceiro Se o produto do crime Tiver sido convertido Total ou parcialmente Em outros bens Estes últimos Podem ser objeto Das medidas previstas No presente artigo Em substituição Do referido produto Parágrafo quarto Se o produto do crime Tiver sido misturado Com ou com bens Adquiridos legalmente Esses bens poderão Sem prejudicidades competências De embargo Ou apreensão Ser confiscados Até o valor calculado Do produto Com que foram misturados Parágrafo quinto As receitas Ou outros benefícios Contidos Com o produto do crime Os bens Com os quais o produto Tenha sido transformado Ou convertido Ou os bens Com que tenham sido misturados Podem também ser objeto Das medidas previstas No presente artigo Da mesma forma Ou na mesma medida Que o produto do crime Parágrafo sexto Para efeitos do presente artigo E do artigo treze Cada estado parte Habilitará Os seus tribunais Ou as autoridades competentes Para ordenarem A apresentação Ou apreensão De documentos bancários Financeiros Ou comerciais Os estados partes Não poderão invocar O sigilo bancário Para se recusarem A aplicar A disposição Do presente número Parágrafo sétimo Os estados partes Poderão considerar A possibilidade De exigir Que o autor De uma infração Demonstre A proveniência Lícita Do presumido Produto do crime E de outros bens Que possam ser Objeto de confisco Na medida Que essa exigência Esteja em conformidade Com os princípios Do seu direito interno E com a natureza Do processo Ou dos procedimentos Judiciais Parágrafo oitavo As exposições Do presente artigo Não deverão Em circunstância alguma Ser interpretadas De modo a afetar Os direitos De terceiros De boa fé Parágrafo o nono Nenhuma das exposições Do presente artigo Prejudica o princípio Segundo o qual As medidas nela Previstas São definidas E aplicadas Em conformidade Com o direito interno De cada estado Parte E segundo as exposições Desse direito Artigo 13 Cooperação Internacional Para efeito De confisco Parágrafo o primeiro Na medida Em que o ordenamento Jurídico interno O permita Um estado Parte Que tenha recebido De outro estado Parte Competente Para conhecer De infração Prevista Na presente convenção Um pedido De confisco Do produto Do crime Bens Equipamentos Ou os instrumentos Referidos Do parágrafo o primeiro Do parágrafo o primeiro do artigo Do parágrafo o primeiro do artigo 12 da presente convenção Com vista a um eventual confisco Que venha a ser ordenado Seja pelo estado Seja pelo estado parte Requerente Seja na sequência De um pedido Formulado Ao abrigo Do parágrafo o primeiro do presente artigo Pelo estado parte Requerido Parágrafo o terceiro As exposições Do parágrafo o artigo 18 da presente convenção Aplicam-se Mutantes Mutantes Ao presente artigo Para além das Informações Referidas No artigo No parágrafo 15 Do artigo 18 Os pedidos Feitos Em conformidade Do presente artigo Deverão conter A alínea A Quando o pedido For feito Ao abrigo Da alínea A Do parágrafo o primeiro do presente artigo Uma descrição dos bens A confiscar E uma exposição Dos fatos Em que o estado parte Requerente Se baseia Que permita Ao estado parte Requerido Obter uma decisão De confisco Em conformidade Com seu direito interno A alínea B Quando o pedido For feito Em abrigo Da alínea B Do parágrafo o primeiro Do presente artigo Uma cópia Legalmente Admissível Da decisão De confisco Emitida pelo estado Parte requerente Em que se baseia O pedido Uma exposição Dos fatos E informações Sobre os limites Em que é pedida A execução Da decisão A alínea C Quando o pedido De qualquer tratado De qualquer tratado Acordo De regulamentos Caso a infração Para os efeitos Para os efeitos Do presente artigo Artigo 14 Disposição do produto Do crime Ou dos bens confiscados Parágrafo 1º Parágrafo 1º O direito interno Poderá considerar Sistemática Dependência jurisdicional Juízo no disposto No disposto do artigo 4º Para o primeiro do artigo 5º Do presente convenção E praticada Força o território Com a intenção De cometer Infração grave No seu território Item 2 Uma das previstas No inciso 2 Da alínea B Do parágrafo 1º Do artigo 6º Do presente convenção E praticada Força o território Com a intenção De cometer No seu território Uma das infrações Enunciadas Nos incisos 1 ou 2 Da alínea A Ou 1 da alínea B Do parágrafo 1º Do artigo 6º Do presente convenção Parágrafo 3º Para efeitos Do parágrafo 10 Do artigo 16º Do presente convenção Cada estado parte Adotará as medidas necessárias Para estabelecer A sua competência Judicional Em relação As infrações Abrangidas Pela presente convenção Quando o presumível Autor Se encontre No seu território E o estado parte Não achaditar Pela única razão De se tratar De um de seus cidadãos Parágrafo 4º Cada estado parte Poderá Igualmente Adotar As medidas necessárias Para estabelecer A sua competência Judicional Em relação As infrações Abrangidas Pela presente convenção Quando o presumível Autor Se encontre No seu território E o estado parte Não está ditado Parágrafo 5º Se um estado parte Que exerça Sua competência Judicional Por forças Para os primeiros Segundos Parágrafo 6º Parágrafo 6º Sem prejuízo Sem prejuízo Das normas Do dia internacional Geral A presente convenção Não excluirá O exercício De qualquer competência Judicional penal Estabelecida Por um estado parte Em conformidade Com seu direito Interno Artigo 16º Artigo 16º Extradição Parágrafo 1º O presente artigo Aplica-se For motivado Por várias infrações Graves Distintas Algumas Das quais Não se encontrem Previstas No presente artigo O estado parte Requerido Pode igualmente Aplicar o presente Artigo As referidas Infrações Parágrafo 3º Cada uma Das infrações As quais Se aplica O presente artigo Será considerada Incluída De pleno direito Entre as infrações Que dão lugar A extradição Em qualquer tratado De extradição Em vigor Entre os estados partes Os estados partes Comprometem-se A incluir Essas infrações Entre aquelas Cujo autor Possa ser extraditado Em qualquer tratado De extradição Que celebre Entre si Parágrafo 4º Se um estado parte Que condicione A extradição A existência De um tratado Receber um pedido De extradição De um estado parte Com o qual Não celebrou o tratado Poderá considerar A presente convenção Com o fundamento Jurídico Da extradição Quanto as infrações A que se aplica O presente artigo Parágrafo 5º Os estados partes Condicionam a extradição A existência De um tratado A linha A No momento do depósito Seu instrumento De ratificação Aceitação A aprovação Ou adesão A presente convenção Indicarão O secretário De organização Unidas Se consideram A presente convenção Como fundamento Jurídico Para a cooperação Com os estados partes Em matéria De extradição E A linha B Se não consideraram A presente convenção Com fundamento jurídico Para cooperar Em matéria de extradição Dirigenciarão Se necessário Pela celebração De tratados De extradição Com os estados partes Afim de darem A aplicação A presente artigo Parágrafo 6º Os estados partes Que não condicionem A extradição A existência De um tratado Reconhecerão Entre si As infrações As quais se aplica O presente artigo O caráter de infração Cujo autor Pode ser Extraditado Parágrafo 7º A extradição A extradição Estará sujeita As condições previstas No direito interno Do estado parte requerido Ou em tratados De extradição Aplicáveis Incluindo Nomeadamente Condições relativas A pena mínima Requerida Para uma extradição E os motivos Pelos quais O estado parte Requerido Pode recusar A extradição Parágrafo 8º Os estados partes Procurarão Sem prejuízo O seu direito interno Acelerar os processos De extradição E simplificar Os requisitos Em matéria de prova Com eles relacionados No que se refere As infrações A que se aplica O presente artigo Parágrafo 9º Sem prejuízo Do disposto No seu direito interno E nos tratados De extradição Que tenha celebrado O estado parte A pedido do estado parte Requerente Se considerar Que as circunstâncias O justificam E que existe urgência Colocar em detenção A pessoa Presente no território Cua extradição É pedida Ou adotar Sem respeito Qualquer Quaisquer outras medidas Apropriadas Para assegurar A sua presença No processo De extradição Parágrafo 10 Um estado parte Em cujo território Se encontre O presumível Autor da infração Se não Estaditar Essa pessoa A título De infração A qual Se abre Para este artigo Pelo único motivo Se tratar De um cidadão Deverá A pedido Do estado parte Requerente Da sua extradição Submeter O caso Sem demora Excessiva A suas autoridades Competentes Para efeitos Para efeitos do procedimento Judicial Essas autoridades Tomarão Sua decisão E seguirão Os trâmites Do processo Da mesma forma Que em relação A qualquer outra Infração grave A luz do direito Interno Desse estado parte Os estados Passos interessados Cooperarão entre si Nomeadamente Em matéria processual E probatória Para assegurar A eficácia Dos referidos Atos judiciais Paráfo 11 Quando um estado parte Por força O direito interno Só estiver autorizado A extraditar Ou por qualquer outra Forma Entregar Um dos seus cidadãos Na condição De que essa pessoa Retorne Seguidamente Ao mesmo estado parte Para cumprir A pena A que se tenha Sido condenada Na sequência Do processo Ou do procedimento Que adesnou Pedi extradição Ou de entrega E quando este Estado parte E o estado parte Requerente Concordarem Em relação A essa opção E a outras condições Que se considerem Apropriadas A extradição Entrega condicional Será suficiente Para dar cumprimento A obrigação Enunciada No paráfro 10 Do presente artigo Paráfro 12 Se a extradição Pedida Para efeito Da execução De uma pena For recusada Porque a pessoa Que é objeto Desse pedido É um cidadão Do estado parte Requerido Este Se o seu direito Interno permitir Em conformidade Com as prescrições De direito Desse direito A pedido Do estado parte Requerente Considerará A possibilidade De dar Execução A pena Que foi aplicada Em conformidade Com o direito Do estado Parte requerente Ou ao que O presente convenção Deverá ser interpretado No sentido De que impõe Uma obrigação De extraditar A um estado parte Requerido Se existirem sérias razões Para supor Que o pedido Foi apresentado Com a finalidade De perseguir Ou punir Uma pessoa Em razão De seu sexo Raça Religião Religião Parte requerente A fim De lhe dar A mais ampla Possibilidade De apresentar Suas razões E de fornecer Informações Em apoio A suas delegações Parágrafo 17 Os estados Partes Procurarão Celebrar A causa Protocolos Bilaterais Ou Multilaterais Com o objetivo De permitir Extradição Ou aumentar Sua eficácia Artigo 17 Transferência De pessoas Condenadas Os estados Partes Poderão Considerar A celebração De acordos Ou protocolos Bilaterais Ou Multilaterais Relativos A transferência Para o seu território De pessoas Condenadas A penas De prisão Ou outras Penas De privação De liberdade Devido A inflações Previstas Na presente Convenção Para que aí Possam Cumprir O resto Da pena Artigo 18 Assistência Judiciária Recíproca Parágrafo 1 Os estados Partes Prestarão Reciprocamente Toda A assistência Judiciária Possível Nas investigações Nos processos E em outros Atos Judiciais Relativos As infrações Previstas Pela presente Convenção Nos termos Do artigo 3 E prestarão Reciprocamente Uma assistência Similar Quando o estado Parte requerente Tiverá motivos Tiver motivos razoáveis Limitam as leis Os tratados Acordos E protocolos Pertinentes Do estado Parte Requerido No âmbito Das investigações Processos E outros Atos Judiciais Relativos A infrações Pelas quais Possa ser Considerada Responsável Uma pessoa Coletiva No estado Parte Requerente Em conformidade Com o artigo Deira Plenha de convenção Párrafo 3 A cooperação Judiciária Prestada Em aplicação Plenha de artigo Pode ser Com solicitados Seguintes Efeitos A Recolher Testemunhas Ou depoimentos B Notificar Atos Judiciais C Efetuar Buscas Apreensões E embargos D Examinar Objetos E locais E Fornecer Informações Elementos De prova E pareceres De peritos F Fornecer Originais Ou cópias Certificadas De documentos E processos Pertinentes Incluindo Documentos Administrativos Bancários Financeiros Ou Comerciais E documentos De empresas A Línea G Identificar Ou localizar Os produtos Do crime Bens Instrumentos Ou os elementos Para fins Provatórios A Línea H Facilitar O comparecimento Voluntário De pessoas No estado Parte Requerente A Línea I Prestar Qualquer Outro Tipo de Assistência Compatível Com o Direito Interno Do Estado Parte Requerido Parágrafo Quarto Sem prejuízo Do direito Interno As autoridades Competentes De um Estado Parte Poderão Sem prévio Pedido Comunicar Informações Relativas As questões As questões Penais A uma autoridade Competente De outro Estado Parte Se considerar Que as informações Poderão ajudar A empreender Ou concluir Com êxito Investigações De processos De processos Penais Ou conduzir Este último Estado Parte A formular Um pedido Ao abrigo Da Penha De Convenção Parágrafo Quinto A comunicação De informações De conformidade Com o parágrafo Quarto Do presente Artigo Será efetuada Sem prejuízo Das investigações De processos Penais Do Estado Cus autoridades Competentes Fornecem As informações As autoridades Competentes Que recebam As informações Deverão Satisfazer Qualquer pedido No sentido De manter Confidenciais As referidas Informações Mesmo se Apenas Temporariamente Ou de restringir A sua utilização Todavia Tal Não impedirá O Estado Parte Que receba As informações De revelar No decurso Do processo Penal Informações Que inocentem Um arguído Nesse último caso O Estado Parte Que recebeu Informações Avisará O Estado Parte Que as Comunicou Antes De as Revelar E se Ele for Pedido Consultará Este último Se no caso Excepcional Não for Possível Uma comunicação Prévia O Estado Parte Que recebeu Informações Dará Conhecimento Da revelação Prontamente Ao Estado Parte Que as Tenha Comunicado Parágrafo Sexto A disposição De preenche Artigo Em nada Prejudicam As Obrigações Decorrentes De qualquer Tratado Bilateral Deste tratado A menos Que os Estados Partes Concordem Em aplicar Em seu lugar As exposições Dos Parágrafo Nono A Vinte Do Presidente Artigo Os Estados Partes São Fortemente Instados A A aplicar Esses Números Se tal Facilitar A Cooperação Parágrafo Oitavo Os Estados Partes Não Poderão Invocar O Sigilo Bancário Para Recusar A Cooperação Judiciária Prevista No Presidente Artigo Parágrafo Nono Os Estados Partes Poderão Invocar A Ausência De Dupla Criminalização Para Recusar Prestar Assistência Judiciária Prevista No Presidente Artigo O Estado Partes Requerido Poderá Não Obstante Quando Considerar Apropriado Prestar Essa Assistência Na Medida Que Decida Por Si Próprio Independemente De O Ato Estar Notificado Como Infração Do Direito Interno Do Estado Partes Requerido Parágrafo 10 Qualquer Pessoa Detida Ou A Cumprir Pena No Território De Um Estado Parte Cuja Presença Requerida No Outro Estado Parte Para Efeitos De Identificação Para Testemunhar Ou Para Contribuir Por Qualquer Outra Forma Para Obtenção De Provas No Âmbito De Investigações Processos Outros Atos Judiciais Relativos As Infrações Visadas Na Seguintes Condições A Línea A Se Refeita Pessoa Devidamente Informada Der Seu Livre Consentimento A Línea B Se As Autoridades Competentes Dois Estados Partes Em Questão Derem Seu Consentimento Sobre Reserva Das Condições Que Estes Estados Partes Possam Considerar Convenientes Para Efeitos Do Paráfro De Prevento Artigo A Línea A O Estado Parte Para O Qual A Transferência Da Pessoa Em Questão Foi Efetuada Terá O Poder E A Obrigação De A Manter Detida Salvo Pedido Ou Autorização Em Contrário Do Estado Parte Do Qual A Pessoa Foi Transferida A Línea B O Estado Parte Para Qual A Transferência Foi Efetuada Cumprirá Prontamente A Obrigação De Entregar A Pessoa A Guarda Do Estado Parte Do Qual Foi Transferida Em Conformidade Com Que Tenha Sido Previamente Acordado Ou Com Que As Autoridades Competentes Dos Estados Partes Tenham Decidido A Línea C O Estado Parte Para O Qual For Efetuada A Transferência Não Poderá Exigir Do Estado Parte Do Qual Transferência Foi Efetuada Que Abre Um Processo De Estradição Para Que A Pessoa Lhe Seja Entregue A Línea D O Período Que A Pessoa Em Questão Passa Detida No Estado Parte Para O Qual Foi Transferida É Contado Para Cumprimento Da Pena Que Lhe Tenha Sido Aplicado No Estado Parte Para Qual For Transferida Paráfro 12 A Menos Que O Parte Do Qual Pessoa For Transferida Ao Abrigo Dos Parágrafos 10 E 11 De Artigo Estere De Acordo A Pessoa Em Questão Seja Qual Força Nacional Não Será Objeto De Processo Judicial Detida Punida Ou Sujeita A Outras Instituições A Sua Liberdade De Movimentos Do Território Do Estado Parte Para O Qual Se É Transferida Devido A Atos Omissões Ou Condenações Anteriores A Sua Partida Do Território Do Estado Parte Do Qual Foi Transferida Paráfro 13 Cada Estado Parte Designará Uma Autoridade Central Que Terá A Responsabilidade E O Poder De Receber Pedidos De Cooperação Judiciária E Quer De Os Executar Quer De Os Transmitir As Autoridades Competentes Para Execução Se Um Estado Parte Possuir Uma Região Ou Um Território Especial Dotado De Sistema De Cooperação Judicial Diferente Poderá Designar Uma Autoridade Central Distinta Que Terá A Mesma Função Para Referir Da Região Território As Autoridades Centrais Deverão A Execução Ou A Transmissão Rápida E Em Boa E Devida Forma Dos Percebidos Quando Autoridade Central Transmitir O Pedido A Autoridade Competente Para Execução Instará Pela Execução Rápida E Em Boa E Devida Forma Do Pedido Por Parte Da Autoridade Competente O Secretário Geral Da Organização Nações Unidas Será Notificado Autoridade Central Designada Para Este Efeito No Momento Em Cada Estado Parte Depositar Os Seus Instrumentos De Ratificação Aceitação A Aprovação Ou Adesão A Presente Convenção Os Pedidos De Cooperação Judiciária E Qualquer Comunicação Com Que Eles Relacionada Serão Transmitidos As Autoridades Centrais Designadas Pelos Estados Partes A Presente Disposição Não Afetará O Direito De Qualquer Estado Parte A Exigir Que Esses Pedidos E Comunicações Lhes Serão Remetidos Por Via Diplomática E Em Caso De Urgência E Se Estados Partes Disto Acordarem Por Intermédio Da Organização Internacional De Polícia Criminal Se Tal For Possível Paráforo 14 Os Pedidos Serão Formulados Por Escrito Ou Se Possível Por Qualquer Outro Meio Capaz De Produzir Registro Escrito Numa Língua Que Seja Aceita Por Estado Parte Requerido Em Condições Que Permitam A Estado Parte Verificar A Sua Autenticidade O Secretário De Nações Unidas Será Notificado A Respeito Da Língua Ou Línguas Aceitas Por Cada Estado Parte No Momento Em que O Estado Parte Em Questão Depositar Os Seus Instrumentos De Ratificação Aceitação A A Aprovação Ou Adesão A Presente Convenção Em Caso De Urgência E Se Estados Partes Nisto Acordarem Os Pedidos Poderão Ser Feitos Oralmente Mas Deverão Ser Mas Deverão Ser Imediatamente Confirmados Por Escrito Paráfro 15 Um Pedido De Assis Judiciária Deverá Conter As Seguintes Informações A Línea A A Designação Da Autoridade Que Emite O Pedido B O Objeto E Autoriza Da Investigação Dos Processos E Dos Atos Judiciais A Que Se Refere O Pedido Me Como Nome E As Funções Da Autoridade Que Os Tenham A Cargo A Línea C Um Resumo Dos Fatos Relevantes Salvo No Caso Os Pedidos Efetuados Para Efeitos Notificação De Atos Judiciais A Línea D Uma Descrição Da Assistência Pretendida E Pormenores De Qualquer Procedimento Específico Que O Estado Parte Requerente Deseje Ver Aplicado A Línea E Caso Se Para O Qual São Pedidos Os Elementos Informações Ou Medidas Parágrafo Dezesseis O Estado Parte Requerido Poderá Solicitar Informações Adicionais Segundo Tal Se Afigure Necessário A Execução Do Pedido Em Conformidade Com Seu Direito Interno Ou Tal Possa Facilitar A Execução Do Pedido Parágrafo Dezesseis Qualquer Pedido Será Executado Em Conformidade Com Direito Interno Do Estado Parte Requerido E Na Medida Em Que Tal Não Contraria Esse Direito E Se É Possível Em Conformidade Com Os Procedimentos Especificados No Pedido Parágrafo 18 Se For Possível E Em Conformidade Com Os Princípios Fundamentais Do Direito Interno Quando A Pessoa Que Se Enquanto Territói De Um Estado Parte Deva Se Ouvida Como Testemunha Ou Como Perito As Autoridades Judiciais De Outro Estado Parte O Primeiro Estado Parte Poderá A Pedido Outro Autorizar A Sua Audição Por Videoconferência Se Não For Possível Desejável Que A Pessoa Compareça No Território Estado Parte Requerente Os Estados Partes Poderão Acordar Em Que A Audição Se É Conduzida Por Uma Autoridade Judicial Do Estado Parte Requerente E Que A Ela Assista Uma Autoridade Judicial Do Estado Parte Requerido Párrafo 19 O Estado Parte Requerente Não Comunicará Nem Utilizará As Informações Ou Os Elementos De Prova Fornecidos Pelo Estado Parte Requerido Para Efeitos De Investigações Processos Ou Outros Atos Judiciais Diferentes Dos Mencionados De Um Pedido Se O Consentimento Prévio Do Estado Parte Requerente Revelar Durante O Processo Informações Ou Elementos De Prova Elibatórios De Um Arguido Nesse Último Caso O Estado Parte Requerente Avisará Antes Da Revelação O Estado Parte Requerido E Se Tal Lhe For Pedido Consultará Este Último Se Num Caso Excepcional Não For Possível A Comunicação Prévia O Estado Parte Requerente Informará Da Revelação Prontamente O Estado Parte Parágrafo 20 O Estado Parte Requerente Poderá Exigir Que o Estado Parte Requerido Guarde Sigilo Sobre Pedido E Seu Conteúdo Salvo Na Medida Do Que Ser Necessário Para Executar Se O Estado Parte Requerido Não Puder Satisfazer Essa Exigência Informará Prontamente O Estado Parte Requerente Parágrafo 21 A Cooperação Judiciária Poder Ser Recusada A Se Línea B Se o Estado Parte Requerido Considerar Que a Execução Do Pedido Pode Afetar Sua Soberania Sua Segurança Ordem Pública Ou Os Interesses Essenciais A Línea C Se o Direito Interno Do Estado Parte Requerido Proibir Suas Autoridades De Executar As Providências Solicitadas Com Relação A Uma Infração Análoga Que Tenha Sido Objeto De Investigação Ou De Procedimento Judicial No Âmbito Da Sua Própria Competência A Línea D Se A Aceitação Do Pedido Contrariar O Sistema Jurídico Do Estado Parte Requerido No Que Se Refere A Cooperação Judiciária Pá 22 Os Estados Partes Não Poderão Recusar Um Pedido De Cooperação Judiciária Unicamente Por Considerarem Que A Infração Envolve Também Questões Fiscais Pá 23 Qualquer Recusa De Cooperação Judiciária Deverá Ser Fundamentada Pá 24 Se Cooperação Judiciária Tão Prontamente Quanto Possível E Terá Em Conta Na Medida Do Possível Todos Os Prazos Sugeridos Pelo Estado Parte Requerente Para Os Quais Sejam Dadas Justificações De Preferência Do Pedido O Estado Parte Requerido Responderá Aos Pedidos Razoáveis Do Estado Parte Requerente Quanto Ao Andamento Das Diligências Solicitadas Quando A Assistência Pedida Deixar De Ser Necessária O Estado Parte Requerente Informará Prontamente Este Fato Desse Fato Estado Parte Requerido Parágrafo 25 A Cooperação Judiciária Poderá Ser Diferida Pelo Estado Parte Requerido Por Interferir Com Investigação Processos Ou As Judiciais Em Curso Parágrafo 26 Antes De Recusar Um Pedido Feito Ao Abrigo Do Parágrafo 21 Do Prevento Artigo Ou Execução Ao Abrigo Do Parágrafo 25 O Estado Parte Requerido Estudará Com Estado Parte Requerente A Possibilidade De Prestar Assistência Sobre Reserva De Condições Se Considerem Necessárias Se O Estado Parte Requerente Aceitar Assistência Sobre Reserva De Condições Deverá Respeitá-las Parágrafo 27 Sem Prejuízo Da A Aplicação Do Parágrafo 12 Para Este Artigo Uma Testemunha Um Perito Outra Pessoa Que A Pedido Estado Parte Requerente Aceite Depor Num Processo Ou Colaborar Numa Investigação Em Processos Outros Atos Judiciais No Território Do Estado Parte Requerente Não Será Objeto De Processo Detida Punida Ou Sujeita A Outras Restrições A Sua Liberdade Pessoal Nesse Território Devido A Atos Omissões Ou Condenações Anteriores A Sua Partida Do Território Do Estado Parte Requerido Essa Imunidade Cessa Quando A Testemunha O Perito Referida Pessoa Tendo Tido Durante Um Perito De 15 Dias Consecutivos Ou Qualquer Outro Perito Acordado Pelas Partes A Contada A data Que Recebeu A Comunicação Oficial De Que Sua Presência Não Era Exigida Pelo Tras Judiciais A Possibilidade De Deixar O Território Do Estado Para 28 As Despesas Correntes Com A Execução De Um Pedido Serão Suportadas Por Estado Parte Requerido Salvo Acordo No Sentido Dos Estados Partes Interessados Quando Venham A Revelar Se Necessárias Despesas Significativas Ou Extraordinárias Para Executar O Pedido Os Estados Partes Consultar Seão Para Fixar As Condições Segundo As Parágrafo 29 O Estado Parte Requerido A Fornecerá Ao Estado Parte Requerente Cópia Dos Processos Documentos Ou Informações Administrativas Que Estejam Em seu Poder E Que Por Força Do Direito Interno Estejam Acessíveis Ao Público A Línea B Poderá Se Assim O Entender Fornecer O Estado Parte Requerente Na Íntegra Ou Nas Condições Que Considere Apropriadas Cópia De Todos Processos Documentos Ou Informações Que Estejam Na Sua Posse E Que Por Força Ou Direito Interno Não Seriam Acessíveis Ao Público Parágrafo 30 Os Estados Partos Considerarão Se Necessário A Possibilidade De Celebrar Em Acordos Ou Protocolos Bilaterais Ou Multilaterais Que Siremos Objetivos E Disposições Do Bem De Artigo Reforçando As Ou Dando Lhes Maior Eficácia Artigo 19 Investigações Conjuntas Os Estados Pais Considerarão A Possibilidade De Celebrar Acordos Ou Protocolos Bilaterais Ou Multilaterais Em Virtude Dos Quais Com Respeito A Matérias Que Sejam Objeto De Investigação Processos Ou Ações Judiciais Em Um Mais Estados As Autoridades Competentes Possam Estabolecer Órgãos Mistos De Investigação Na Ausência De Tais Acordos Ou Protocolos Poderá Ser Decidida Casuisticamente A Realização De Investigações Conjuntas Os Estados Partes Envolvidos Agerão De Modo A Que A Soberania Do Estado Parte Em Curso Território Decorra A Investigação Seja Plenamente Respeitada Artigo 20 Técnicas Especiais De Investigação Páfro 1º Se os Princípios Fundamentais Do Se ordenamento Jurídico Nacional Permitirem Cada Estado Parte Tendo em Conta As Suas Possibilidades Em Conformidade Com As Condições Prescritas No Seu Direito Interno Alotará As Medidas Necessárias Para Permitir O Recurso Apropriado A Entregas Vigiadas E Quando Considere Adequado O Recurso A Outras Técnicas Especiais De Investigação Uma Vigilância Eletrônica Ou Outras Formas De Vigilância E Cooperação De Infiltração Por Parte De Autoridades Competentes No Seu Território Afim de Combater Eficazmente A Criminalidade Organizada Parágrafo Segundo Para Efeitos De Investigações Sobre as Infrações Previstas Na Presente Convenção Os Estados Partos São Estados A Celebrar Se Necessário Acordos Ou Protocolos Bilaterais Ou Multilaterais Apropriados Para Recorrer As Técnicas Especiais De Investigação No Âmbito Da Cooperação Internacional Esses Acordos Protocolos Serão Celebrados E Aplicados Sem Prejuízo Do Princípio Da Igualdade Soberana Dos Estados E Serão Executados Em Estrita Conformidade Com As Exposições Nele Contidas Parágrafo Terceiro Na Ausência Dos Acordos Protocolos Referidos No Parágrafo Segundo Plenete Artigo As Decisões De Recorrer A Técnicas Especiais De Investigação A Nível Internacional Serão Tomadas Casuisticamente E Poderão Se Necessário Ter Em Conta Acordos Ou Protocolos Financeiros Relativos Ao Exercício De Judição Pelos Estados Partes Interessados Parágrafo Quarto As Entregas Vigiadas A Que Se Tenha Decidido Recorrer A Nível Internacional Poder Incluir Com Consentimento De Estados Partes Envolvidos Métodos Como Interceptação De Mercadorias E Autorização De Prosseguir O Seu Encaminhamento Sem Alteração Ou Após A Subtração Ou Substituição Da Totalidade Ou De Parte Dessas Mercadorias Artigo 21 Transferência De Processos Penais Os Estados Partes Considerarão A Possibilidade De Transferirem Mutualmente Os Processos Relativos A Infração Prevista Na Preventa Convenção Nos Casos Da Inquisa Transferência Ser Considerada Necessária Ao Interesse Da Boa Administração Na Justiça E Em Especial Como Estejam Envolvidas Várias Juidições Afim De Centralizar A Instrução Dos Processos Artigo 22 Estabelecimento De Descendentes Penais Cada Estado Parte Poderá Adotar As Medidas Legislativas Ou Outros Que Ser Necessárias Para Ter Em Consideração Nas Condições E Para Os Efeitos Que Entender Apropriados Qualquer Condenação De Que O Presumível Autor De Infração Tenha Sido Objeto Noutro Estado Afim Utilizar Essa Informação No Âmbito De Um Processo Penal Relativo A Infração Prevista Artigo 23 Criminalização Da Obstrução À Justiça Cada Estado Parte Adotará Medidas Legislativas E Outros Considerados Necessárias Para Conferir O Caráter De Infração Penal Aos Seguintes Atos Quando Cometidos Intencionalmente A Línea A O Recurso A Força Física A Ameaças Ou Intimidação Ou A Promessa Oferta Ou Concessão De Um Benefício Indevido Para Obtenção De Um Falso Testemunho Ou Para Impedir Um Testemunho Ou Apresentação De Elementos De Prova Num Processo Relacionado Com A Prática De Infrações Previstas Na Presente Convenção A Línea B O Recurso A Força Física A Ameaças Ou Intimidação Para Impedir Um Agente Judicial Policial De Exercer Os Deveres Inerentes A Sua Função Relativamente A Prática De Infrações Previstas Na Presente Convenção O Dispor Na Presente A Línea Não Prejudica O Direito Os Estados Partes Disporem De Legislação Destinada A Proteger Outras Categorias De Agentes Públicos Artigo 24 Proteção De Testemunhas Parágrafo Primeiro Cada Estado Parte Dendo as Possibilidades Adotará Medidas Apropriadas Para Segurar Uma Proteção Eficaz Contra Eventuais Atos De Represália Ou De Intimidação De Testemunhas Que No Âmbito De Processos Penais Deponham Sob Infrações Previstas Na Presente Convenção E Quando Necessário A Seus Familiares Ou Outras Pessoas Que Sejam Próximas Parágrafo Segundo Sem Prejuízo Do Direito Do Arguido Incluindo Direito A Um Julgamento Regular As Medidas Referidas No Parágrafo Primeiro Do Presente Artigo Poderão Incluir Entre Outras A Línea A Desenvolver Para Proteção Física Das Pessoas Procedimentos Que Visem Consoantes Necessidades E Na Medida Do Possível Nomeadamente Fornecer Um Novo Domicílio E Impedir Ou Restringir A Divulgação De Informações Relativas A Sua Identidade Paradeira A Línea B Estabelecer Normas Em Matéria De Prova Que Permita As Testemunhas Depor De Forma A Garantir A Sua Segurança Nomeadamente Autorizando-as Depor Com Recurso A Meios Técnicos De Comunicação Com Ligações De Vídeo Outros Meios Adequados Parágrafo Terceiro Os Estados Partes Considerarão A Possibilidade De Celebrar Acordos Com Os Estados Para Facultar Um No Domicílio De Pessoas Referidas No Parágrafo I Do Prenente Artigo Parágrafo Quarto As Exposições Do Prenente Artigo Aplicam-se Igualmente Às Vítimas Quando Forem Testemunhas Artigo 25 Assistência E Proteção Às Vítimas Cada Estado Parte Adotará Segundo As Possibilidades Medidas Apropriadas Para Prestar Assistência E Assegurar Proteção Às Vítimas De Infrações Previstas Na Plenha Convenção Especialmente Em Caso De Ameaça De Represárias Ou De Intimidação Parágrafo Segundo Caso Estado Parte Estabelecerá Procedimentos Adequados Para Que As Vítimas De Infrações Previstas Na Plenha Convenção Possam Obter Reparação Parágrafo Terceiro Caso Estado Parte Em Prejuízo Do Seu Direito Interno Assegurará Que As Opiniões E Preocupações Das Vítimas Sejam Apresentadas E Tomadas Em Consideração Nas Fases Adequadas Do Processo Penal Aberto Contra os Autores De Infrações Por Forma Que Não Prejudiga O Geo De Defesa Artigo 26 Medidas Para Intensificar A Cooperação Com As Autoridades Competentes Para Aplicação Da Lei Para Primeiro Caixa do Parte Tomará As Medidas Adequadas Para Encorajar As Pessoas A Que Participem Ou Tenham Participado De Grupos Criminosos Organizados A Línea A A Fornecerem Informações Úteis As Autoridades Competentes Para Efeitos De Investigação E Produção De Prova Nomeadamente Inciso 1 Identidade Natureza Composição Estrutura Localização Ou Atividade De Grupos Criminosos Organizados 2 Conexões Inclusive Conexões Internacionais Com Outros Grupos Criminosos Organizados 3 Infrações Que Os Grupos Criminosos Organizados Praticaram Ou Possam Vim A Praticar A Línea B A Prestarem Ajuda Efetiva E Concreta As Autoridades Competentes Suscetível De Contribuir Para Privar Os Grupos Criminosos Organizados Seus Recursos Do Crime Segundo Cada Estado Parte Poderá Considerar Possibilidade Nos Casos Pertinentes De Reduzir A Pena De Que É Passível Um Arguido Que Coopere De Forma Substancial Na Investigação Ou No Julgamento Dos Autores De Infração Penal Prevista Na Presente Convenção Parágrafo Terceiro Cada Estado Parte Poderá Considerar Possibilidade Em Conformidade Com Princípios Fundamentais Do Seu Ordenamento Jurídico Interno De Conceder Imunidade A Uma Pessoa Que Coopere De Forma Substancial Na Investigação Ou No Julgamento Dos Autores De Uma Infração Prevista Na Presente Convenção Parágrafo Quarto A Proteção Das Pessoas Será Segurada Nos Termos Do Artigo 24 Presente Convenção Parágrafo Quinto Quando Uma Das Pessoas Referidas No Parágrafo Primeiro Presente Artigo Se Encontra No Estado Parte E Possa Prestar Uma Cooperação Substancial As Autoridades Competentes De Outro Estado Parte Os Estados Partes Em Questão Poderão Considerar Celebração De Acordos Em Conformidade Com Su Direito Interno Relativos A Eventual Concessão Pelo Outro Estado Parte Do Deputamento Descrito Nos Páfos 2 E 3 Do Presente Artigo Artigo 27 Cooperação Entre As Autoridades Competentes Para A Aplicação Da Lei Páfo Primeiro Os Estados Partes Cooperarão Estreitamente Em Conformidade Com Os Deputivos Ornament Jurídicos E Administrativos A Afim De Reforçar A Eficácia Das Medidas De Controle De Cumprimento Da Lei Destinadas A Combater As Infrações Previstas Na Premia de Convenção Especificadamente Caixa do Parte Adotará As Medidas Eficazes Para Alinear Reforçar Ou Se Necessário Criar Canais De Comunicação Entre Suas Autoridades Organismos E Serviços Competentes Para Facilitar Rápida E Segura Troca De Informações Relativas A Todos Aspectos Das Infrações Previstas Na Premia de Convenção Incluindo Se Os Estados Partes Envolvidos O Considerar Apropriado Ligações Com Outros Atividades Criminosas A Línea B Qual Operar Os Estados Partes Quando Se Trate Infrações Previstas Na Premia Convenção Na Condução De Investigações Relativas A Seguintes Aspectos Item 1 Identidade Localização E Atividade De Pessoas Suspeitas De Complicação Nas Referidas Infrações Bem como A Localização De Outras Pessoas Envolvidas Inciso 2 Movimentação De Do Crime Ou De Bens Provenientes Da Prática Dessas Infrações 3 Movimentação De Bens Equipamentos Outros Instrumentos Utilizados Ou Destinados A Ser Utilizados Na Prática Dessas Infrações A Línea C Fornecer Quando For O Caso Disto Os Elementos Ou As Quantidades De Substâncias Necessárias Para Fim De Análise Ou De Investigação A Línea D Facilitar Uma Coordenação Eficaz Entre Autoridades Organismos E Serviços Competentes E Promover O Intercâmbio De Pessoal E De Peritos Incluindo Sobre Reserva De Existência De Acordo Os Protocolos Bilaterais Entre Estados Par Envolvidos A Designação De Agentes De Ligação A Línea E Trocar Informações Com Outros Estados Partes Sobre os Meios E Métodos Específicos Utilizados Pelos Grupos Criminosos Organizados Incluindo Se For Caso Disto Sobre Os Itinerários E Outros Meios De Transporte Bem Como O Uso De Identidades Falsas De Documentos Alterados Ou Falsificados Outros Meios De Simulação Das Suas Atividades A Línea F Trocar Informações E Coordenar As Medidas Administrativas E Outras Tendo Em vista Detectar O Mais Rapidamente Possível As Infrações Previstas Na Presente Convenção Parágrafo Segundo Para Dar Aplicação A Presente Convenção Os Estados Partes Considerarão A Possibilidade De Celebrar Acordos Ou Protocolos Bilaterais Ou Multilaterais Que Prevejam Uma Cooperação Direta Entre As Autoridades Competentes Para Aplicação Da Lei E Quando Tais Acordos Protocolos Já Existam Considerarão A Possibilidade De O Alterar Na Ausência De Tais Acordos Entre Estados Partes Envolvidos Estes Últimos Poderão Basear-se Na Presente Convenção Para Instituir Uma Cooperação Em Matéria De Detecção E Repressão Das Infrações Previstas Na Presente Convenção Sempre Que Entre Sus Autoridades Competentes Para A Aplicação Da Lei Pró Terceiro Estados Partes Procurarão Cooperar Na Medida Das Possibilidades Para Enfrentar O Crime Organizado Transnacional Praticado Com Recurso A Meios Tecnológicos Modernos Artigo 28 Coleta Intercâmbio E Análise De Informações Com Autoridades Do Crime Organizado Para Primeiro Cada Estado Pático Considerará A Possibilidade De Analisar Em Consulta Com Meios Científicos E Universitários As Tendências Da Criminalidade Organizada No Seu Território As Circunstâncias Em Que Opera E Os Grupos Profissionais E Tecnologias Envolvidos Parágrafo Segundo Os Estados Páticos Considerarão A Possibilidade De Desenvolver As Suas Capacidades De Análise Das Atividades Criminosas Organizadas E De As Partilhar Diretamente Entre Si E Por Intermédio De Organizações Internacionais E Regionais Para Este Efeito Deverão Ser Elaboradas E Aplicadas Quando For O Caso Definições De Normas Metodologias Comuns Parágrafo Terceiro Cada Estado Parte Considerará O Estabelecimento De Meios De Acompanhamento De Suas Políticas E Das Medidas Tomadas Para Combater O Crime Organizado Avaliando A Sua Aplicação E E E E Cássia Artigo 29 Informação Assistência Técnica Para Primeiro Caixa do Parte Estabelecerá Desenvolverá Ou Melhorará Na Medida Suas Necessidades Programas De Informação Específicos Destinados Ao Pessoal As Autoridades Competentes Para Aplicação Da Lei Incluindo Promotores Públicos Juízes De Instrução E Funcionários Aduaneiros Bem Como Outro Pessoal Que Tenha Por Função Prevenir Detectar E Reprimir As Infrações Previstas Na Presente Convenção Esses Programas Que Poderão Prever Sessões E Intercâmbio De Pessoal Incidirão Especificamente Na Medida Em que O Direito Interno Permita Os Seguintes Aspectos A Línea A Métodos Utilizados Para Prevenir Detectar E Combater As A Línea B Rotas E Técnicas Utilizadas Pelas Pessoas Suspeitas De Implicação E Infrações Previstas Na Penha De Convenção Incluindo Os Estados De Trânsito E Medidas Adequadas De Combate A Línea C Vigilância Da Movimentação Dos Produto Bens Equipamentos Os Instrumentos Bem Como Métodos De Luta Contra A Lavagem De Dinheiro E Infrações Financeiras A Línea E Códula De Provas A Línea F Técnicas De Controle Das Zonas Francas E De Portos Francos A Línea G Métodos Utilizados Para Combater O Crime Organizado Transnacional Cometido Por Meio Computadores De Rede Telecomunicações Os Tecnologias Modernas E Métodos Utilizados Para Proteção Das Vítimas E Das Testemunhas Segundo Os Estados Pátios Deverão Cooperar Entre Si No Planejamento E Execução De Programas De Investigação E De Formação Concebidos Para Intercâmbio De Conhecimentos Especializados Nos Domínios Referidos No Parágrafo Primeiro Para Este Artigo E Para Este Efeito Recorrerão Também Quando For O Caso A Conferências E Seminários Regionais E Internacionais Para Promover A Cooperação E Estimular As Trocas De Pontos De Vista Sob Problemas Comuns Incluindo Os Problemas E Necessidades Específicos Nos Estados De Trânsito Parágrafo Terceiro Nos Estados Passos Incentivarão As Atividades De Formação De Assistência Técnica Suscetíveis De Facilitar A Extradição E A Cooperação Judiciária Essas Atividades De Cooperação Assistência Técnica Poderão Incluir Ensino De Idiomas Sessões E Intercâmbio Do Pessoal Autoridades Centrais Ou De Organismos Que Tenham Responsabilidade No Domínio De Em Questão Parágrafo Quarto Sempre Que Se Encontrem Em Vigor Acordos Bilaterais Ou Multilaterais Os Estados Passos Reforçarão Tanto Quando For Necessário Medidas Tomadas No Sentido De Otimizar As Atividades Operacionais E De Informação No Âmbito De Organizações Internacionais Regionais E No Âmbito De Outros Acordos Bilaterais E Multilaterais Da Matéria Artigo 30 Outras Medidas Aplicação Da Convenção Através Do Desenvolvimento Econômico E Da Assistência Técnica Para Primeiro Os Estados Passos Tomarão As Medidas Adequadas Para Segurar A Melhor Aplicação Possível Da Presente Convenção Através Da Cooperação Internacional Tendo Em Conto Os Efeitos Negativos Da Criminalidade Organizada Na Sociedade Em Geral E No Desenvolvimento Sustentável Em Particular Parágrafo Segundo Os Estados Partes Farão Esforços Concentrados Na Medida Do Possível Em Coordenação Entre Si E Com A Línea B A A Línea B Para Fornecer Uma Assistência Técnica aos países de desenvolvimento e aos países com economia de transição, a fim de ajudá-los a obter meios para a aplicação da presente Convenção. Para este efeito, os Estados-partes procurarão destinar voluntariamente contribuições adequadas e regulares a uma conta constituída especificamente para este fim no âmbito de um mecanismo de financiamento das Nações Unidas. Os Estados-partes poderão também considerar especificamente em conformidade com seu direito interno e as disposições da presente Convenção a possibilidade de destinarem à conta acima referida uma percentagem dos fundos ou do valor correspondente do produto do crime ou dos bens confiscados em aplicação para disposições da presente Convenção. A linha D, para incentivar e persuadir outros Estados e instituições financeiras quando tal se justifique, associarem-se aos esforços desenvolvidos em conformidade com o bem de artigo, nomeadamente fornecendo aos países de desenvolvimento mais programas de formação e material moderno a fim de ajudar a alcançar os objetivos da presente Convenção. A linha E, tanto quanto possível, essas medidas serão tomadas em prejuízo, sem prejuízo, os compromissos existentes em matéria de assistência externa ou de outros acordos de cooperação financeira a nível bilateral, regional e internacional. Parágrafo 4º. Os Estados-partes poderão celebrar acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais relativos à assistência técnica e logística, tendo em conta os acordos financeiros necessários para assegurar a eficácia dos meios de cooperação internacional previstos na presente Convenção e para prevenir, detectar e combater a criminalidade organizada transnacional. Artigo 31. Prevenção. Parágrafo 1º. Os Estados-partes procurarão elaborar e avaliar projetos nacionais, bem como estabelecer e promover as melhores práticas e políticas para prevenir a criminalidade organizada transnacional. Parágrafo 2º. Em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, os Estados-partes procurarão reduzir, através de medidas legislativas, administrativas ou outras que sejam adequadas, as possibilidades atuais ou futuras de participação de grupos econômicos organizados em negócios lícitos utilizando o produto do crime. As medidas deverão incluir A linha A, no fortalecimento da cooperação e autoridades competentes para a aplicação da lei ou promotores e entidades privadas envolvidas, incluindo empresas. A linha B, na promoção da elaboração de normas e procedimentos destinados a preservar a integridade das entidades públicas e privadas envolvidas, bem como de código de conduta para determinados profissionais, em particular advogados, tabeliães, consultores tributários e contadores. A linha C, na prevenção da utilização indevida por grupos criminosos organizados e concursos públicos, bem como de subvenções e licenças concedidas por autoridades públicas para a realização de entidades comerciais. A linha D, na prevenção da utilização indevida de pessoas jurídicas por grupos criminosos organizados, essas medidas deverão incluir e tem 1. Estabelecimento de registros públicos de pessoas jurídicas e físicas envolvidas na criação, gestão e financiamento de pessoas jurídicas. 2. A possibilidade de privar, por decisão judicial ou qualquer outro meio adequado, as pessoas condenadas por infrações previstas na princípio de convenção por um período adequado do direito de exercer em função de direção de pessoas jurídicas estabelecidas no seu território. 3. O estabelecimento de registros nacionais de pessoas que tenham sido privadas do direito de exercer em funções de direção de pessoas jurídicas. E, item 4, o intercâmbio de informações contidas nos registros referidos nos incisos 1 e 3 da presente alínea com as autoridades competentes dos outros Estados-partes. Paráfo 3º. Os Estados-partes procurarão promover a reinserção na sociedade das pessoas condenadas por infrações previstas na presente convenção. Paráfo 4º. Os Estados-partes procurarão avaliar periodicamente os instrumentos jurídicos e as práticas administrativas aplicáveis a fim de determinar se contêm lacunas que permitam aos grupos criminosos organizados fazerem deles utilização indevida. Paráfo 5º. Os Estados-partes procurarão sensibilizar melhor o público para a existência, as causas e a gravidade da criminalidade organizada transnacional e para a ameaça que representa. Poderão fazê-lo, quando for o caso, por intermédio dos meios de comunicação, e adotando medidas destinadas a promover a participação do público nas ações de prevenção e combate à criminalidade. Paráfo 6º. Cada Estado-parte comunicará ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas o nome e o endereço das autoridades que poderão assistir os outros Estados-partes na aplicação das medidas de prevenção do crime organizado transnacional. Paráfo 7º. Quando tal se justifique, os Estados-partes colaborarão entre si e com as organizações regionais e internacionais competentes a fim de promover e aplicar as medidas referidas no presente artigo. A este título, participarão em projetos internacionais que visem prevenir a criminalidade organizada transnacional atuando, por exemplo, sobre os fatores que tornam os grupos socialmente marginalizados vulneráveis à sua ação. Artigo 32. Conferência das Partes na Convenção. Paráfo 1º. Será instituída uma Conferência das Partes na Convenção para melhorar a capacidade dos Estados-partes no combate à criminalidade organizada transnacional e para promover e analisar a aplicação da presente convenção. Artigo 32. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas convocará a Conferência das Partes por mais tardar um ano após a entrada em vigor da presente convenção. Artigo 32. A Conferência das Partes adotará um regulamento interno e regras relativas às atividades enunciadas nos pavos 3º e 4º do presente artigo, incluindo regras relativas ao financiamento de despesas decorrentes dessas atividades. Artigo 33. A Conferência das Partes acordará em mecanismos destinados a atingir os objetivos referidos no pavos 1º do presente artigo, nomeadamente, a linha A, Facilitando as ações desenvolvidas dos Estados-partes em aplicação aos artigos 29, 30 e 31 da presente convenção, inclusive incentivando a mobilização de contribuições voluntárias, a linha B, Facilitando o intercâmbio de informações entre os Estados-partes sobre as características e tendências da criminalidade organizada transnacional e as práticas eficazes para a combater. A linha C, cooperando com as organizações regionais e internacionais e as organizações não-governamentais competentes. A linha D, avaliando a intervalos regulares a aplicação da presente convenção. A linha E, formulando recomendações a fim de melhorar a presente convenção e a sua aplicação. Parágrafo 4º, para efeitos das linhas D e E do parágrafo 3º do presente artigo, a conferência das partes inteirar-se-á das medidas adotadas e das dificuldades encontradas pelos Estados-partes na aplicação da presente convenção, utilizando as informações que estes lhe comuniquem e os mecanismos complementares de análise que venham a criar. Parágrafo 5º, cada Estado-parte comunicará à conferência das partes a solicitação desta, informações sobre os seus próprios programas, planos e práticas, bem como sobre as medidas legislativas e administrativas destinadas a aplicar a presente convenção. Artigo 33, Secretariado. Parágrafo 1º, Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas fornecerá os serviços de secretariado necessários à conferência das partes na Convenção. Parágrafo 2º, o Secretariado, a Línea A, apoiará a conferência das partes na realização das atividades enunciadas no artigo 32 da presente convenção, tomará as disposições e prestará os serviços necessários para as sessões da conferência das partes. A Línea B, assistirá os Estados-partes a pedido destes no fornecimento à conferência das partes das informações previstas no parágrafo 5º do artigo 32 da presente convenção e a Línea C, assegurará a coordenação necessária com os secretariados das organizações regionais e internacionais. Artigo 34, Aplicação da Convenção. Parágrafo 1º, cada Estado-parte adotará as medidas necessárias, incluindo legislativos e administrativos, em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, para assegurar o cumprimento das suas obrigações decorrentes da presente convenção. Parágrafo 2º, as informações enunciadas nos artigos 5º, 6º, 8º, 8º e 23 da presente convenção serão incorporadas no direito interno de cada Estado-parte, independentemente da sua natureza transnacional ou da implicação de um grupo criminoso organizado nos termos do parágrafo 1º do artigo 3 da presente convenção, salvo na medida em que o artigo 5º da presente convenção exija o envolvimento de um grupo criminoso organizado. Parágrafo 3º, cada Estado-parte adotará as medidas mais restritas ou mais severas do que as previstas na presente convenção, a fim de prevenir e combater a criminalidade organizada transnacional. Artigo 35, solução de controvérsias. Parágrafo 1º, os Estados-partes procurarão solucionar controvérsias relativas à interpretação ou aplicação da presente convenção por negociação direta. Parágrafo 2º, qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados-partes relativa à interpretação ou aplicação da bem de convenção que não possa ser resolvida por via negocial num prazo razoável será, a pedido de um desses Estados-partes, submetido à arbitragem. Parágrafo 3º, qualquer Estado-parte poderá, no momento da sua assinatura, da ratificação, da aceitação ou da aprovação da bem de convenção ou da adesão a esta, declarar que não se considera vinculado pelo parágrafo 2º do plenito de artigo. Os outros Estados-partes não estarão vinculados pelo parágrafo 2º do plenito de artigo em relação a qualquer Estado-parte que tenha formulado essa reserva. Parágrafo 4º, um Estado-parte que tenha formulado uma reserva ao abrigo do parágrafo 3º do plenito de artigo, poderá retirá-la a qualquer momento, mediante notificação ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Artigo 36, assinatura, ratificação, aceitação, aprovação e adesão. Parágrafo 1º, a presente convenção será aberta a assinatura de todos os Estados entre 12 e 15 de dezembro de 2000, em Palermo, na Itália, e seguidamente, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, até 12 de dezembro de 2002. Parágrafo 2º, a presente convenção estará igualmente aberta a assinatura de organizações regionais de integração econômica, desde que pelo menos um Estado-membro dessa organização tenha assinado a presente convenção, em conformidade com o parágrafo 1º do presente artigo. Parágrafo 3º, a presente convenção será submetida a ratificação, aceitação ou aprovação. O instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados junto do secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Uma organização regional de integração econômica poderá depositar seus instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação, se pelo menos um dos Estados-membros o tiver feito. Nesse instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação, a Organização das Nações declarará o âmbito de sua competência em relação às questões que são objeto da presente convenção. Informará, igualmente, o depositário de qualquer alteração relevante do âmbito da sua competência. Parágrafo 4º, a presente convenção estará aberta à adesão de qualquer Estado ou de qualquer organização regional de integração econômica de que, pelo menos, um Estado-membro seja parte na presente convenção. O instrumento de adesão será depositado junto com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas. No momento da sua adesão, uma organização regional de integração econômica declarará o âmbito da competência em relação às questões que são objetivos da presente convenção. Informará, igualmente, o depositário de qualquer alteração relevante no âmbito dessa competência. Parágrafo 1º, a presente convenção poderá ser completada por um ou mais protocolos. Parágrafo 2º, para se tornar parte do protocolo, um Estado ou uma organização regional de integração econômica deverá, igualmente, ser parte na presente convenção. Parágrafo 3º, um Estado-parte da presente convenção não estará vinculado por um protocolo, a menos que se torne parte do mesmo protocolo, em conformidade com as posições deste. Parágrafo 4º, qualquer protocolo à presente convenção será interpretado conjuntamente com a presente convenção, tendo em conta a finalidade do mesmo protocolo. Artigo 38, entrada em vigor. A presente convenção entrará em vigor no 90º, dia seguinte, a data do de depósito do 40º instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. Para efeito do presente número, nenhum dos instrumentos depositados por organização regional de integração econômica será somado aos instrumentos já depositados pelos Estados-membros dessa organização. Parágrafo 2º, para cada Estado, organização regional de integração econômica que ratifique, aceite ou aprove a presente convenção, ou a ela adira, após o depósito do 40º instrumento pertinente, a presente convenção entrará em vigor no 30º dia seguinte à data de depósito do instrumento pertinente do referido Estado ou organização. Artigo 39, emendas. Quando tiverem decorrido cinco anos a contar da data em vigor da presente convenção, um Estado-parte poderá propor uma emenda e depositar o respectivo texto junto ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que, em seguida, comunicará a proposta de emenda aos Estados-partes e à Conferência das Partes da Convenção, para o exame da proposta e a adoção de uma decisão. A Conferência das Partes é esforçar-se a chegar a um consenso sobre qualquer emenda. Se todos os esforços desse sentido se estiverem esgotados, sem que se tenha chegado a um acordo, será necessário, com o último recurso, para que a emenda seja aprovada, uma votação por mais dois terços dos votos expressos nos Estados-partes presentes na Conferência das Partes. Parágrafo 2º, para exercerem ao abrigo do prêmio de artigo, seu direito de voto, nos domínios em que sejam competentes, as organizações regionais de integração econômica disporão de um número de votos igual ao número dos seus Estados-membros que sejam partes na presente Convenção. Não exercerão o seu direito de voto quando os seus direitos dos Estados-membros exercerem os seus, e, inversamente. Parágrafo 3º, uma emenda aprovada em conformidade com o parágrafo 1º do prêmio de artigo, estará sujeita à ratificação, aceitação ou aprovação dos Estados-partes. Parágrafo 4º, uma emenda aprovada em conformidade com o parágrafo 1º do prêmio de artigo, entrará em vigor para um Estado-parte, 90 dias após a data de depósito, pelo mesmo Estado-parte, junto ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, de um instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação da referida emenda. Parágrafo 5º, uma emenda que tenha entrado em vigor será vinculativa para os Estados-partes que tenham declarado seu consentimento em serem por ela vinculados. Os outros Estados-partes permanecerão vinculados pelas exposições da presente Convenção e por todas as emendas anteriores que tenham ratificado, aceite ou aprovado. Parágrafo 4º, um Estado-parte poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação escrita dirigida ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. A denúncia torna-se-á efetiva um ano após a data da recepção da notificação pelo secretário-geral. Parágrafo 2º, uma organização regional de regressão econômica cessará de ser parte na presente Convenção quando todos os seus Estados-membros a tenham denunciado. Parágrafo 3º, a denúncia da presente Convenção, em conformidade com o primeiro presente artigo, implica a denúncia de qualquer protocolo a ela associado. Parágrafo 4º, depositário e línguas. Parágrafo 1º, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas será o depositário da presente Convenção. Parágrafo 2º, o original da presente Convenção, cujos textos em inglês, árabe, chinês, espanhol, francês e russo fazem igualmente fé, será depositado junto com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Em fé do que os prêmios potenciários, abaixo do Senado devidamente mandatados, para efeito dos testigos governos, assinaram a presente Convenção. Fim do documento. Fim do documento. Fim do documento. Fim do documento. Fim do documento.